Elas me chamando, sabendo do que sou capaz afirmar no comando Fazendo dinheiro, deixando os bico pra trás Essa é a situação, a atenção dela é toda minha Ela já sabe que tô no comando Eu chamo enquanto ela caminha em minha direção Fala galera, eu sou a Flávia Holmes e a gente tá aqui no estúdio Cajuru Pra mais um projeto palco livre pra vocês Hoje eu trouxe o Minel E aí, salve Quantos anos você tem em Minel? 22 Novíssimo esse Minel E aí, conta pra gente como que você começou na música Então, foi em 2010 Um brother meu lá de... Lá do Boa Vista, da área que eu moro lá Falam Fijay Me levou pra um estúdio Ele ia gravar uma música dele Ele me levou até o estúdio O estúdio era do Tecal E a gente foi... Primeira vez que eu tive um contato maior com o estúdio e tal E a partir daí eu fui aí Vi a guia dele e tal E depois eu gravei um som no mesmo dia Gravei uma guia pra ver, tipo, tá ligado? Como é que eu era do bagulho Porque eu sempre tive vontade de fazer a parada E eu nunca tive... Sempre fazia umas rimas ali, batalhava, fazia os bagulhos Mas eu nunca tive aí uma... Tipo, uma história assim antes, tá ligado? E a partir daí que surgiu, tá ligado? A minha vontade Fui botando fé no que eu ia fazendo 2011 Estamos aí até hoje Da hora E conta pra gente um pouquinho De como é que estão os teus trabalhos O que você já tem de audiovisual O que você tem na rua já? Já tem EP? Como é que tá isso aí? Então, recentemente lancei o EP aí EP no Comando, certo? Produção do Úpalo aí Fiz em collab com meu irmãozão de coração, Úpalo A maioria dos seus beats são do Úpalo, né? Todos, quase todos Salve a Úpalo Salve, moleque louco Então, e tem aí dois clipes, né? Três clipes agora A gente lançou no Comando Que é o tema do EP E tem três clipes e o EP aí com quatro faixas Por enquanto é isso Vai sair mais uma participações aí Mas deixar em off por enquanto E você é da Peso, né? Conta um pouquinho do coletivo de vocês pra gente aí Ah, é um bando de louco, né? Sempre estorvando todos os lugares que passam É isso Galera, a gente é em 15 pin ali Daí é sempre uma vivência louca A gente sempre se troca Tem as nossas festas também, né? Tem as nossas festas aí Tem o que colar, inclusive, na próxima Vou colar Pode colar, né? Faz favor Bom, mas então é isso O palco é livre é seu Mostra aí pra gente o que você tem E aí, salve Projeto Palco Livre Estúdio Cajuru É isso Yeah Salve, Liva Moleque raro Pode falar Ela me chamando Sabendo do que sou capaz Afirmar no comando Fazendo dinheiro Deixando os bico pra trás Essa é a situação A atenção dela é toda minha Ela já sabe que tô no comando Eu chamo enquanto ela caminha É minha direção, vale se anolhar E com as intenções para complementar Me pede um isqueiro, eu já tô bem louco Comandando a nave e acelero mais Fizgando as ruas pelas madrugadas Sem ligar pra nada, deixando o tempo passar Jogaram a bomba atrás do balcão Já dou o comando pra ela estourar Me chame de chefe, aqui não tem blefe Cês já tão ligado, quem é as profeta Tentam atrasar meu corre Mas eu tô focado Isso não interfere Várias fitas para resolver Não vou deixar nada abalar Investi no corre para desenvolver O time trabalha para prosperar O mesmo lugar que estou É onde sempre vou voltar Não esqueço as minhas raízes Mesmo se o mona se multiplica Meus lamentos, eu nem explano Faz parte do plano, não se mostra fraco Hoje em dia eu tô no comando Orgulho de tudo que foi conquistado Leiva no comando Aqui é o meu lugar Na cama ou na rua Isso não vai mudar ou não Se atravessar já conhece o caminho Quem tá no controle tem os seus soldados Se acha que o bonde de ar é sozinho Pode até andar mas tá sempre equipado Pergunta pra loira que ela responde E pra morena quem faz senti zen Pergunta pra japa ela sabe de longe que Se quer coisa boa então liga pra gangue Pergunte as pretas elas vão dizer Porque você responde o que elas querem Rap em armadilha pra você Seguro o bonde ou retrassar de baby Salve livro, olha aí Desculpa não acompanhar a cantoria do livro aqui O cara canta pra caralho, não toca não Não dá, não dá É isso Salve da lua Moleque de Campinas, moleque bravo Vocês conhecem, né? Muito obrigado Então fala Meu corpo me pede mais oxigênio Pois nessa corrida não posso parar A coroa me disse que posso ser o gênio Teu dobro do lucro se eu trabalhar Sem se atrapalhar Não falho no front Não fico perdido pelo horizonte Dia a dia o cópia ensina a ser homem Então hoje eu faço melhor do que ano Não vou fraquejar Não, não Tô com o bolso cheio Inveja não vai afetar Não vai Criando meu próprio conceito Aprendi a me virar sozinho Do jeito que sempre planejei Agora vou trilhar meu caminho Conquistar tudo que almejei Se fica na frente passamos por cima Essa é a doutrina de quem joga o game Cuidado pra você não pisar em falso Eu conduzo meus pais fazendo o que sem Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida Tira foto Não, pago meu coxa que eu loto Chama todas elas que eu gosto Porra eu não vim tirar foto Agitado metanfetamina Quero a mais foda da festa mais fria Ela tá tarada, tá toda tarada A chapada do padrão vai ficar em cima Pago tudo que eu consumo Pago tudo que eu consumo Pago tudo que eu consumo É isso Satisfação Ouça vai ter no comando Convocar aqui meu Salve, salve, pau livre Lins, minha casa Salve Julião, valeu pelo espaço e oportunidade Salve da lua também Que esse aí aparece em todas Também é Pesos quatro Pesos 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 Faz as contas chapar Hoje eu tô virado na destraga A cidade eu não vou dormir Faz as contas chapar Três dias virado eu tô chapar Duas cartas e o que manda aqui Quero a preta de black Eu colo bola no black Tem um dólar se mexe Na bica não aceita cheque O crack é cinco reais Vejo problemas renais Fundam cinco os meus rivais Nós nunca fomos iguais Tenho problemas letais Já fui burro pra caralho Desculpa mãe os trabalhos Mas eu vou dar trabalho Tô chão que fica outra paz Se eu não quero mais Eu vou ser sagaz Troca grana putas Puxa Troca grana putas Puxa Troca grana putas Puxa Hoje tem da peça O primo tosse as barangas, o outro tosse as barangas, tem o chuba e subalanga, no final da noite sangra, aqui não é escola de samba, mas a avenida já tá surta, tem do preto tem da branca, é de quilo não de fute, aquele é fofo igual travesseiro, o bicho pega e não dá milho, diz que fortalece a banca e não tem as manhã de puxar o gatilho, mas olha só meu camarada, como essa mena é zica, tenho nariz empinado, pace na minha ta, troca grana frutas puxa, hoje tem da peça e ta tendo da vusa, troca grana frutas puxa, hoje tem da peça e ta tendo da vusa, troca grana frutas puxa, hoje tem da peça e ta tendo da vusa, chegados recrutados mas me sou não é curta, vários tentaram mas ficaram a vida injusta, pode quem tem proceder e bala na agulha, essa pode botar cara cadê vindo armadura, mas não vacila, não pode oscila, os bicho ta na mochila mocada, passa o radim, liga o transporte, pega o malote pra ganhar na plata, cruza a fronteira da city não para, o check do tambor e ele ta cheio de bala, antes que brought em bem na nossa rota, mantenha a postura pra quebra ser nó, pegamo o money, levamo pra casa, chafamo a mente e levamo até a nas, isso é made em brasa, isso é curitiba, não brinca na mira que o chão em brasa, droga, grana, trutas, bucha, hoje tem da peça e ta tendo da avulsa droga, grana, trutas, bucha, hoje tem da peça e ta tendo da avulsa Droga, grana, trutas, putz Hoje vem da praça e tá tendo da vuxa Droga, grana, trutas, putz Hoje vem da praça e tá tendo da vuxa Salve, Giva Pit do Giva, cuzão É isso Satisfação Fala, chefe Minel Hoje eu tô sem minha cola e esqueci de perguntar uma coisa pra você Fala comigo Fala da cena de Curitiba agora O que você tá achando do crescimento dela? Eu acho que ultimamente tem expandido demais Galera, tá mostrando trabalho aqui De todas as formas, de todos os meios Rapaziada se movimentando aí Tá da hora E os grupos daqui que você tá curtindo? A galera daqui? Pô, daqui Cabeça, treque cheio Pesqued Minha banca é minha influência Sempre Tem os moleque da armadilha aí Porra, foda Poesia 163 Brabos Poesia 163 é foda Verdade Bom, mas é isso então, galera Sonzera Quem diria que essa voz sai de dentro do Minel? Não parece que é sua Ninguém diz, né? Isso que é da hora, pô Todo mundo... Mas é isso aí então, galera Valeu, Julio, pelo espaço É nóis Vamo junto Direção Palícia no olhar E más intenções para complementar Me pede um isqueiro Eu já tô bem louco Comandando a nave E acelero mais Rasgando as ruas pelas madrugadas Sem ligar pra nada Deixando o tempo passar Jogaram a bomba atrás do balcão Já dou o comando pra ela estourar Me chame de chefe Aqui não tem blefe Cês já tão ligado Quem elas preferem Até tentam atrasar Meu corre Mas eu tô focado Isso não interfere Eu já tô com a bomba atrás do balcão E aí E aí